Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco de todos os fundamentos que eu utilizei para criar a estratégia Teoria do Ciclo. O que me fez criar essa estratégia e quais são os principais pontos que eu utilizei para levar em consideração? Essa é uma dúvida que chega bastante, então eu vou tirar a sua dúvida depois da vinheta. Bom, Teoria do Ciclo. Primeiro é importante entender uma estatística muito simples, que é o seguinte. Se você olhar para o gráfico semanal, a Teoria do Ciclo praticamente me mostra todos os movimentos que o mercado vai fazer entre a sua abertura, a sua mínima, o seu fechamento e a sua máxima da semana. Esses são os principais pontos. Se você olhar para um gráfico de vela, um candle, quais são as principais informações de um candle? A máxima, a mínima, o fechamento e a abertura. Então, a Teoria do Ciclo me ajuda a entender como que o mercado está se formando naquela semana e para onde que ele vai fechar. Então, eu tenho ali a abertura, que é um ponto importante para mim. Para quem já conhece um pouco dessa estratégia, do pouco que eu compartilhei com ela no YouTube em alguns vídeos, sabe que o canal de abertura é muito importante para mim. Uma vela de uma hora são quatro velas de M15, entende? Então, um dos fundamentos que eu utilizo ali é o seguinte. O mercado abriu, eu espero ali o primeiro horário, que são as quatro primeiras velas. Geralmente, por ali eu já encontro o canal de abertura. Se o mercado romper para cima, aquele canal de abertura, eu tenho o primeiro ciclo para cima. Se a partir da sua abertura o mercado romper para baixo, eu tenho o primeiro ciclo ali para baixo. Esse é um movimento que vai me mostrar exatamente ali onde está a primeira virada da semana. Porque uma outra estatística importante é o seguinte. Se você levar em consideração que a grande maioria das semanas, basta você olhar o gráfico semanal. A maioria dos fechamentos da semana serão próximos às suas máximas e próximos às suas mínimas. Se você tiver um fechamento, por exemplo, semanal de uma vela verde, teoricamente, a mínima daquela vela foi testada uma vez. Mas a máxima daquela vela foi testada outras vezes. Se você tiver, por exemplo, o fechamento de uma vela vermelha, a mínima foi testada várias vezes. Mas aquela máxima foi testada ali uma, duas vezes. Esse é o padrão mais normal de se acontecer. Você conhece na técnica, você vai ver que acontece também alguns outros padrões. Mas vamos falar do padrão básico aqui. Então, esse é o padrão que a gente espera. Então, levando em consideração que o fechamento serão próximos das suas máximas ou das mínimas, se o mercado fechar numa vela verde, por exemplo, o seu fechamento vai ser próximo da sua máxima. Se o mercado fechar numa vela vermelha ali, por exemplo, o seu fechamento será mais próximo da sua mínima. Eu quero dizer que ele vai ser mais próximo da mínima do que do preço de abertura. Se você olhar aí o gráfico do Shaw SD, você vai perceber ali que entre abertura e fechamento, você vai perceber ali uma média de 4 mil pontos, 5 mil pontos, 6 mil pontos, a vez 7 mil pontos, 8 mil pontos. Se você pegar uma vela igual aquela do Shaw SD que eu marquei no semanal, 18, 78, 17, 62, porra, ali tem pontos pra caramba. Aquela vela tem mais 10 mil pontos, se eu não me engano, ela tem 12 mil pontos ali. Existe uma distância boa entre ali, né, a sua abertura e o fechamento. Então pensando nessas estatísticas, o que eu idealizei ali? Eu falei, porra, a virada da semana tá no início. Os trades mais tranquilos da semana estão acontecendo ali no início. Olha a estatística rolando. O mercado abriu, você vai olhar pro gráfico, vai ter só aquele fiozinho lá, que é a abertura, indicando o preço de abertura. O mercado vai formar ali o primeiro ciclo pra baixo ou pra cima, né, vamos imaginar que ele vai formar o primeiro ciclo pra baixo. Geralmente ele tende a voltar pro canal de abertura e romper o canal de abertura que vai indicar ali um possível segundo ciclo. Se for uma semana normal, ele já deixou, vamos supor que é uma semana normal que fechou em vela de alta. Só nesse movimento aqui ele já deixou a mínima, mas a máxima vai ser testada algumas vezes. sempre na base dos ciclos. Então o ciclo 2 são todos os ciclos anteriores projetados pra cima, ciclo 2. O ciclo 3 ele é maior do que o ciclo 2, porque eles são todos os ciclos anteriores projetados pra cima quando romper o ciclo 2, o fórmula ciclo 3 e por aí vai. Então, essa primeira rodada de canal de abertura, primeiro ciclo pro segundo ciclo é um trade mais evidente. Inclusive eu tô num dele agora aqui, operando até pelo celular, porque é um trade que eu pego toda semana, entendeu? E eu arrisco dizer até o seguinte, se você for um cara que só opera esses ciclos, canal de abertura pra ciclo 1, ciclo 2, por exemplo, você vai ser consistente só operando isso. porque o maior problema é você estar tranquilo com o seu padrão de entrada. Por exemplo, você vai entrar ali, vamos supor que o mercado abriu o canal de abertura, formou ali o primeiro ciclo, você entrou no rompimento do primeiro pra buscar o segundo. O mercado volta pra baixo, pegou um stop. Você tem que entrar vendido. Pra buscar o ciclo 2 pra baixo ou quem sabe sair na sexta-feira. Se você levar em consideração que o fechamento da semana são próximas suas mínimas e próximo das suas máximas, você pode se preocupar somente em pegar essa virada na semana, ali no comecinho, na abertura, e fazer a sua saída no fechamento, por exemplo. Então quando você pegar essa virada ali, entrou vendido, por exemplo, cara, é um stop que vale muito a pena você tomar se ele voltar novamente pra cima, entendeu? Ah, mas eu entrei pra cima, voltou, pegou o stop. Entrei embaixo, voltou, pegou o stop. O stop na semana é que para de operar essa semana, porque possivelmente o mercado pode lateralizar. Se você tiver um pouquinho mais de conhecimento como eu, você vai conseguir fazer novas entradas, mas se não tiver, por exemplo, faz só essa entrada, tomou esse stop aí e para. Aí na semana que vem volta a mesma coisa, canal de abertura, ciclo 1. Porque tomar o stop e querer mudar a regra vai fazer você não aproveitar o melhor do movimento. Porque esse movimento de stop, dele romper pra cima, voltar e pegar embaixo, rompeu aqui o canal de abertura e volta lá pra cima do primeiro ciclo, essa semana aconteceu no GVP JPI, por exemplo. Eu falo isso porque eu acompanho o Famity Club, o Famity Club existe há 3 anos. Inclusive a teoria do ciclo foi muito desenvolvida lá dentro. Eu estou há mais de 3 anos ali dentro do Famity Club, fazendo o estudo de domingo e acompanhando o andamento de mercado em mais de 12 paridades. Isso só dentro do Famity Club. Mas eu estou fazendo isso há 23 anos. Há 23 anos que o mercado que eu estou ali, eu acompanho o movimento, abertura, fechamento, posicionamento. E posso garantir pra vocês, esse movimento não é o movimento que vai acontecer o tempo todo. Não é o movimento normal de acontecer. Tanto é que de 12 paridades que a gente analisa no Famity Club, uma aconteceu. Tem sempre uma coringa. Vai acontecer aquela semana coringa. Sem entrar ali, rompimento de canal de abertura, mercado voltar e pegar stop. Entrar a vendida aqui, pegar o stop. Uma operação simples, por exemplo, utilizando o ciclo. Que é essa de início de abertura. O mercado entrou ali, canal de abertura, rompeu o primeiro ciclo, vou buscar, por exemplo, sair no fechamento de sexta. Se ele voltar contra eu tomar stop, eu entro de novo, pra sair no fechamento de sexta. Se eu voltar e tomar stop, eu zero, semana que vem eu faço tudo de novo. Você vai passar um ano operando dessa forma, você vai ter o melhor ano operacional da sua vida. É tão simples que chega a ser ridículo, entendeu? Então o ciclo foi criado, né? Justamente pra me dar esses principais pontos de formação da vela do semanal. Então, por exemplo, depois que ele passa nessa virada, eu sou o cara que tem mais conhecimento, eu consigo trabalhar com a formação do corpo da vela. Então eu consigo estruturar outras operações, depois que essa vela já tá meio formada, mas ainda não fechou, apenas estruturando possíveis formações de continuação. Se aquele corpo da vela vai continuar perdendo a máxima e ganhando mais corpo, ou se aquele corpo de vela chegou numa determinada região que pode retrair, até onde vai essa correção. Se ele voltar lá no canal de abertura, ter uma virada de jogo, uma vela que era verde no semanal, geralmente agora ela virou pra vermelha. Isso aconteceu no Chau semana passada. Essas viradas depois do ciclo, ficou muito tranquilo de se operar. Então eu consigo entender realmente ali o real time e o jogo verdadeiro. Você pode estar operando média móvel, você pode operar bola e gebets, você pode operar o que você quiser, a estratégia que você quiser. Se você não estiver enxergando o que eu tô te falando aqui nesse vídeo, você tá operando a turno e não tá te servindo de nada. Porque a minha maior luta foi justamente estar no real jogo. Não entrar porque uma média tá cruzando, ou porque uma bola que tá abrindo, ou porque um oscilador estendente ali de eu sobrecomprar ou sobrevendido. Mas comprar e vender com total real chance ali de ganhar o jogo, porque eu tenho que operar o que realmente importa, entendeu? E se eu tô, por exemplo, operando a virada de jogo ali no começo do mercado, no começo da abertura de domingo, aquela viradinha de jogo ali, e já sei que, pô, o fechamento tende a ser próximo às suas máximas ou mínimas, só de eu tentar pegar aquela virada de jogo e falar, cara, vou sair só na sexta no fechamento, eu já tenho uma boa saída, entendeu? Eu já tô jogando o jogo real. Quando o mercado tá voltando ainda no canal de abertura, e ele tende a buscar o segundo nível pra baixo, ou o 50 do terceiro nível, por exemplo, porra, eu tô jogando o jogo real, se ele virar o jogo eu vou saber que ali é uma virada de jogo. E aí entra também, né, linha do Equador, canal de referências onanês, a teoria do ciclo do canal, são bastante teorias dentro da FIMAGE, né? Mas a teoria do ciclo que caiu no meu colo agora recentemente, eu criei ela aqui meio que sem querer, porque como que ela nasceu ali? Eu tinha um hábito de ir no domingo, né, já muito ansioso pra operar, eu tinha um hábito de já, pô, a minha cada abriu, ele já abre naquela lateral ali, o primeiro topo, o primeiro fundo que perdi, eu já entrava. Eu olhava ali uma linha do Equador, plow, ah, rompei o topo de primeiro ali, tô entrando. E ele sempre entrava ali no, pegar, subia um pouquinho aquele meu topo ali, e voltava e pegava o meu stop no fundo, eu tava tomando uma sequência de stop naquilo ali. Eu falei, porra, tem um padrão aqui, deixa eu entender esse padrão. Aí eu criei uma forma de, porra, de operar, de não mais operar esse padrão. O que que eu fiz? Eu comecei a esperar um canal a mais pra cima, e falei, cara, não vou operar dentro desse canal. Quando ele romper esse canal, onde vai ser um possível take? Take de um nível, daria o segundo ciclo. Depois eu comecei a perceber topos e fundos acima daquele ciclo que eu criei. Falei, pô, o mercado tá testando todas as linhas matematicamente calculadas e tão voltando. E aí começou a nascer, entendeu? As viradas de jogo, virada pro prédio de abertura, tudo tem um motivo ali na criação. Eu comecei a perceber também que quando ele rompia canal de abertura, fazia o primeiro ciclo pra cima e voltava no canal de abertura, ele respeitava exatamente todas as expansões anteriores projetadas pra baixo. Falei, porra, ele tem o hábito de chegar ali no segundo nível e virar jogo pra cima de novo. Ali é um lugar que realmente pode virar jogo. então muitas vezes, muitas vezes mesmo, aí em 50, 60% das vezes o mercado vai poder chegar no segundo nível ali e virar jogo. Então é uma região perigosa. Já me faz com o tempo respeitar ela ali e falar, porra, se eu colocar um take no primeiro trade pra baixo do segundo nível, por exemplo, se eu posiciono esse take, é um trade que eu tenho de risco ali de não chegar no meu take. E tá tudo certo de não chegar, porque o mercado pode chegar ali e virar jogo. Por exemplo, eu tô buscando essa semana uma operação, o meu primeiro trade tá lá em 270 mil reais lá no terceiro nível, 100% terceiro nível. Tá lá o meu take. E o mercado tá agora no segundo nível, exatamente agora tá no segundo nível. Ele tá na parcial lá de 16 mil dólares agora a operação. É, eu sei que ele pode bater ali no segundo nível e voltar a pegar no meu 0x0, eu vou esperar ele romper o canal de abertura, se virar o jogo lá no canal de abertura vai entrar vendido. Então assim, esse time eu fui adquirindo, né, ao longo do jogo, desenvolvendo a estratégia. Uma coisa foi puxando a outra, né, cara? Então, o ciclo ele te mostra exatamente como que essa vela do gráfico semanal tá se formando. A semana tem início, meio e fim. Os padrões que eu mencionei nesse vídeo aqui são padrões do início, os padrões do meio são padrões de continuação da formação da vela e os padrões do fim são os padrões ali que tá indicando pra onde que o mercado possivelmente vão se fechar. Em cima disso, eu posso mapear alguns trades ali muito bem feitos. Beleza? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e acompanha aí que eu vou fazer bastante live aqui no meu canal e vou gerar bastante conteúdo aqui ainda falando mais abertamente e mostrando no gráfico um pouco aí mais da teoria dos ciclos. Valeu? Vamos que vamos. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.